Música Olha o Sirizinho ali, vamos acompanhar a trajetória do Siria Olha lá, entrou para o buraco Daqui a pouquinho ele sai de novo Olha que bonitinho de sair de novo da toca E o tamanho do Siriz, mano Olha o olhinho para fora vendo para a gente, olha Mãe, é difícil, velho Música 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 Música